E já dizia meus amigos, sem só querer mais gostoso Tem festa toda hora que vier pra mim é pouco Mas sou casado, num bobo apaixonado Tem até café na cama dos dias dos namorados A gente quase nunca briga, sempre minha melhor amiga Tão tranquilo e sem problema Eu chego em casa sempre cedo, Netflix, brigadeiro Namorar é o esquema Se só ficar fosse bom, eu não tava namorando Bem tranquilo e sem balanar Se só ficar fosse bom, não ia viver comigo Bem dormindo na minha casa Se só ficar fosse bom, eu não tava namorando Bem tranquilo e sem balanar Se só ficar fosse bom, não ia viver comigo Bem dormindo na minha casa Oh, 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 oh oh, 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 oh... Amém.